Chegou os novos apartamentos no Live Topia, galera, é isso mesmo, olha essa casa nova que acabou de chegar e nesse vídeo eu vou mostrar tudo pra vocês as novidades que estão rolando aqui no Live Topia. Então assiste esse vídeo até o final pra você ficar por dentro de tudo, beleza? Bom galera, sem muita enrolação, já vai deixando seu like aí, já vai se inscrevendo pra ficar por dentro de tudo que está rolando no Brookhaven, no Live Topia, no Bloxtopia, tudo que está rolando aqui no Roblox, então já se inscreve aí pra gente chegar à meta de 800 mil inscritos, beleza? Então galera, vamos ver como que é essa nova casa que chegou aqui no Live Topia, beleza? Acabou de atualizar, chegou agora, a gente vai entrar nessa casa, vai ver tudo. Tem umas casas novas aqui no Live Topia também, tá? A gente vai ver as outras casas também, que eu acho que se eu não me engano é a casa Balão, que é essa casa aqui, ó, é uma outra casa também que chegou. E eu vou mostrar pra vocês essas duas casas novas que chegaram no Live Topia nos últimos dias, beleza? Essa daqui, ela acabou de chegar, tá? Acho que é o apartamento, casa, apartamento, alguma coisa assim. A gente vai dar uma olhada pra ver como que ela tá ficando. Eu já achei ela muito bonitinha porque ela tem várias cores aqui, né? Você pode ver que ali em cima é vermelho, aqui é amarelo e aqui embaixo é azul, mano. Achei da hora porque ela é meio coloridinha, né? Aqui atrás vamos ver se tem alguma coisa, não. Não tem nada aqui atrás da casa, achei que tinha alguma coisa. Eu não vi, acho que não tem garagem, né, nessa casa. Não tem garagem? Que não... Ah, tem, tem aqui, ó, tem aqui na brecha. Eu achei que não tinha garagem, falei, ué, não vai ter garagem nessa casa? Não, mas tem sim, ó, é aqui na frente, galera. A garagem, dá pra você parar os seus carros aqui. Deixa eu pegar um carro aqui pra deixar na garagem da minha casa. Deixa eu pegar, eu vou pegar uma Ferrari, mano. Porque eu comprei o VIP, mano, eu posso ter a Ferrari, né? Então eu vou deixar a minha Ferrari parada aqui na minha garagem, ó. Deixa eu parar ela aqui. Será que alguém vai roubar a minha Ferrari? Bom, vou deixar ela parada aqui. Eu espero que ninguém roube a minha Ferrari. Não rouba a minha Ferrari, viu? Não rouba a minha Ferrari. Bom, vamos fazer um tour aqui por dentro da casa pra gente ver como que é essa nova casa que acabou de chegar. Olha só que da hora. A gente chega perto da porta. Ela já abre a porta aqui pra gente, né? Já abriu aqui a porta. Vamos ver. Tem um monte de armário aqui na entrada. Nossa, eu nunca vi. Dá pra abrir? Dá pra abrir os armários, galera. Olha só que top, mano. Dá pra entrar dentro do armário? Que? Eu consigo me esconder dentro do armário? Não! Que da hora, mano. Dá pra esconder dentro do armário, mano. Que da hora. Tem os armariozinhos aqui também embaixo. Olha só que bonitinho, mano. Dá pra você abrir aqui os armariozinhos. Olha só que legal. Vamos ver o que mais que tem aqui. Será que tem coisa secreta escondida dentro dessas casinhas? Não sei. Vamos abrir todos os armários pra ver se a gente acha... Mano, dá pra abrir todas? Meu Deus! Dá pra abrir todas as gavetas? Minha nossa senhora. Vamos ver se tem alguma coisa dentro da... Nossa, estão fazendo chuva de dinheiro aqui pra mim. Olha isso. Vamos ver se a gente acha alguma coisa secreta aqui nessa casa, né? Tá, não tem nada aqui. Essa parede aqui também não tem nada. Beleza. Não tem nada aqui. Não tem nada aqui. Mas eu achei legal. Eu achei legal que dá pra abrir as gavetinhas aqui, ó. Ficou bem legal. Talvez até coloque isso daqui no próprio... No próprio Bloxtopia. Na real, já tem, né? De abrir porta. Mas abrir gaveta ainda não tem. Mas eu achei muito bonitinho, mano. Achei bem legal esse sisteminha que dá pra você abrir as coisas aqui. Vamos ver o que tem aqui. Olha, dá pra abrir aqui também. Vamos ver se não tem nenhuma carta, nada, né? Se tem algum segredo, alguma coisa que a gente encontre aqui. Tá, não tem nada. Não tem nada debaixo dos móveis também. Tem a televisãozinha aqui que é muito bonitinha. Olha a televisãozinha aqui, ó. Ó, ó, ó. Que bonitinha, mano. A televisãozinha do Brookhaven. Eu acho... Ou, do Brookhaven não. Do Live Topia. Eu acho muito bonitinha, mano. As televisõezinhas desses jogos aqui. Olha, dá pra subir aqui. A menina subiu. Olha que da hora. Dá pra você, tipo, ficar sentado aqui, ó. Tipo, você pega aqui a animação. Vamos lá. Vamos ver. Será que tem City aqui? Vamos ver se tem City. City, City, City. Não tem City? Não tem City, meu Deus do céu. Tá, vamos deixar então aqui a falda. Nossa senhora, mano. Eu caí, fiquei no chão. Olha isso, mano. Eu tô caidaço aqui, mano. Que da hora. Bom, aqui tem a mesa de jantar, né? O que eu posso apertar E aqui é o quê? Ah, eu tô comendo. Olha só que da hora. Mas podia ter um pratinho aqui na frente, né? Ia ser legal se tivesse um pratinho. Será que eu tenho que pegar a comida na mão e depois usar a animação? Deixa eu ver. Eu vou pegar essa animação aqui. Aí eu vou sentar e vou comer. Minha nossa senhora. Nossa senhora. Que que é isso, velho? Olha isso, mano. Eu tô comendo o bife na frigideira, mano. Nossa, sem contar que o bife tá... Nossa senhora. Ó, ó, oi. Êêêê. Opa, opa. Êêê. Opa. Vira, 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 tá, não virou. Vamos ver o que tem. Aqui é a cozinha. Olha só. Ixi, essa cozinha aqui tá meia... Não. Ah, olha. Dá pra lavar. Ah, dá pra lavar. Meu bife caiu na água. Meu Deus do céu. Meu bife caiu na água. Nossa senhora, mano. Meu bife caiu na água. Nossa. Aqui tem um liquidificador. Olha só que da hora. Dá pra ligar. Ah, olha. Saiu um suco. Que top isso, mano. Que da hora. Dá pra gente tomar o suco aqui, ó. Dá pra gente segurar. Segurar normal. Nossa, tiraram uma churrasqueira ali do nada. Tiraram uma churrasqueira aqui do nada. Mano, que que é isso, velho? Que que tão fazendo aqui, velho? Tiraram uma churrasqueira do nada. Tá, aqui tem o fogão. Tem o micro-ondas aqui, né? Dá pra mexer no micro-ondas? Deixa eu ver se dá pra mexer. Não, não dá pra mexer no micro-ondas. Dá pra abrir aqui. Dá, ó. Dá pra abrir aqui, ó. Dá pra abrir essa daqui. Não tem nada dentro. Mas aqui também não tem nada dentro. Não tem nada dentro. Vamos ver aqui dentro das gavetas se tem alguma coisa. Também não tem nada dentro. Também não tem nada dentro. Dá pra abrir esse negócio de lavar a mão? Tá, não. Não dá. O fogão, dá pra mexer no fogão? Dá. Dá pra acender o fogão. Que bonitinho, mano. Que da hora. Dá pra abrir aqui os negócios. Nossa senhora, tem muita gente aqui, mano. Será que eu consigo fechar a minha casa? Calma aí. Deixa eu ver se eu consigo fechar a minha casa. Tá. Pronto. Fechei a minha casa. Agora ninguém vai ficar mais dentro. Tava mó bagunça aqui dentro, mano. A galera tava tudo entrando aqui. Pronto. Aí, pronto. Fechou. Agora ninguém mais consegue entrar na minha casa. Bloqueei todo mundo lá pra fora. Bom, é só pra gente fazer o tour. Depois eu abro. Vamos ver o que mais tem aqui, ó. Dá pra gente abrir aqui. Olha, é um cofre isso daqui. Parece um cofre. Mas eu achei muito bonitinho, mano. Que dá pra abrir as portas. Aqui o que dá? A gente consegue abrir. E pegar comida? Não dá pra pegar comida. É... Não dá pra pegar comida. Achei que dava pra pegar comida. Mas muito legal, mano. Eu gostei, ó. Ficou bem bonitinho esses armários aqui. Vamos ver se tem alguma coisa aqui em cima. Tá. Não tem nada. Ali tem a luz, bonitinha. Vamos ver. Vamos subir aqui pra ver o que que tem aqui no andar de cima. Vamos subir aqui. Aqui dá pra gente subir? Tá. É algum segredo aqui. Nossa. Eu já vou tentando descobrir os segredos, né, mano? Eu já quero descobrir os segredos. Mas beleza. Bom, aqui acho que a gente vai ter dois quartos. Não. Aqui é o banheiro. Aqui tem a escova de dente. Dá pra pegar a escova de dente? Não. Não dá pra pegar a escova de dente. Tá. Aqui é o banheiro. Temos as toalhas aqui. Aqui pra tomar banho. Olha só que bonitinho. Mano, que da hora. Dá pra tomar banho, mano. Que bonitinho. Aqui nós temos o papel higiênico. Papel higiênico. Aqui temos a privada. Ok. Aqui temos o quê? Vamos ver se não tem mais nada aqui dentro das gavetas. Mano, que casa bonitinha. Essa casa nova tá muito bonitinha, galera. Vamos ver o que mais tem aqui, ó. Um quarto. Nossa. Mano, ela tá muito grande. Tem gaveta, 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 gaveta. Tá. Não tem nada dentro das gavetas. Eu tô insistindo em tentar encontrar alguma coisa, né, mano? Será que a gente consegue encontrar alguma? A galera tá dançando lá. Ó, a galera tá dançando lá fora da casa. Vamos ver aqui. Dá pra gente dormir. Ó, que bonitinho, mano. Dá pra gente dormir. O que mais que dá pra gente fazer aqui? Vamos ver. Aqui dá pra gente usar o computador. Da hora também, hein? Dá pra gente usar o computador. O que mais? O que mais que dá pra gente fazer? Vamos ver. Aqui tem as gavetas. Deixa eu ver essa gaveta aqui. Eu ainda não abri. Tá. Não tem nada. Vamos subir e ver o que tem no próximo andar. Aqui é o último andar. Mano, o que dá? Nossa, ainda não. Ainda tem mais um andar lá em cima. Ó, tem uma mesinha aqui, umas cadeiras pra você ficar sentado. Que bonitinho, mano. Que bonitinho. Aqui, vamos ver. É uma piscina? Não, mentira. Que vai ter uma piscina aqui em cima, né? Não. Calma aí, calma aí. Pera aí, pera aí. Eu quero ver o que tem ali. Primeiro eu quero ver o que tem aqui dentro. Vamos ver o que é isso aqui. Isso aqui é a piscina? Não. Calma aí. Meus amigos. O que é isso aqui? Ah, dá pra subir por aqui ou por fora. Que da hora. Aqui tem uma estante de livros. Ó, se você quiser pegar um livro aqui, dá pra você pegar um livro. Ó, peguei um livro aqui. Dá pra gente ler aqui o livro. Bonito. O que mais tem aqui dentro? Vamos ver. Aqui, nós temos mais gavetas. Uma flor. O que é essa flor? Uma passagem secreta. Que top. Acabamos de descobrir uma passagem secreta. Olha isso, mano. Olha isso. Que da hora, galera. Olha isso, ó. Se você mexe nesse vaso aqui, ele abre uma passagem secreta, ó. Então você vem aqui. Calma aí. Pera aí. Cadê o é? Ué, não dá mais. Aí, pronto. Agora foi, ó. Aperta ali. Ele abre uma passagem secreta. Mano, que top, velho. Vamos ver o que tem aqui dentro. Aqui nós temos mais um vaso. Tem mais alguma passagem secreta? Não. Aqui é só computador. Tá. Aqui é pra gente ficar sentado. Aqui mais computador. Tá. Não tem nada demais aqui. Vamos ver o que tem aqui dentro. Aqui nós temos, parece que é um servidor. É um servidor. Tá. É um servidor. Parece que... Nossa, eu fiquei preso. Meu Deus do céu. Parece que é um servidor, galera. Aqui é tipo aqueles computadores. Dá pra gente clicar em alguma coisa? Não. Não dá pra gente clicar em nada. Mas, mano, que top, mano. Que top que tenha isso, mano. Finalmente eles começaram a adicionar casas com segredos aqui, né? E tudo mais. E aqui eu acho que é o seguinte. A gente consegue ver o lado de fora e o lado de fora não consegue ver o lado de dentro. Olha que top. Se a gente quiser ver a cidade que tá acontecendo lá fora, a gente consegue ver daqui e o pessoal não consegue ver do lado de dentro. Aqui, ó. É a mesma coisa. Vamos ver se eu não consigo sair. Eu queria tentar sair aqui pra mostrar pra vocês, mas não dá. Tá. Vamos ver o que tem aqui. Aqui ficou meio bugado essa parede, ó. Ela tá meio bugada. Eles teriam que subir um pouquinho. Aqui também, ó. Tá meio bugado. O vidro saiu pro lado aqui, ó. Tá bugado aqui um pouco o vidro. Aqui é um quarto normal. Temos o cofre aqui normal. A televisão aqui. As prateleiras do quarto. Aqui atrás também não tem nada. Tá. Aqui nós temos mais prateleiras. Não dá pra clicar em nada aqui. Aqui é só pra dormir. Mais um computadorzinho. Vamos ver o que tem no andar de cima aqui dessa casa. Porque tem mais um negócio aqui pra gente subir. Olha só. Ah, aqui é pra gente subir e cair aqui, ó. Ó, ali, ó. Ah, não. Dá pra ver sim. Eu achei que não dava pra ver do lado de fora. Dá pra ver sim, ó, galera. Dá pra ver sim do lado de fora. Eu achei que não dava pra ver, ó. Pior que dá pra ver. Se você olhar aqui, ó. Você vai ver que tem uma segunda sala aqui. É legal porque tem muita gente que não sabe, né? E aí olha aqui e fala, ué, como que eu vou naquela sala? Aí começa a procurar e acaba achando esse novo lugar secreto aí que tem nesses novos apartamentos aqui. Eu acho que essa casa é só isso aqui. Não sei. Não sei. Acho que não sei se tem mais alguma coisa. Vamos ver a segunda casa. A casa balão. Deixa eu trocar aqui a minha casa. Eu quero trocar. Vou pegar a casa balão. Vamos ver se dá pra trocar. Não. Tem que remove. Aí tem que remover tudo. Aí agora vamos pegar a minha casa. Certeza. Será que vamos pegar a minha casa? Não, não, não. Não pega. Não pega. Não pega aí. Boa, boa. Não pegaram. Bom, galera. Lembrando, se você for comprar Robux ou Premium, não esquece de utilizar o meu fonte de apoiador iBugol, que é esse que tá aparecendo aí do lado, beleza? Que assim você vai me ajudar bastantão, ok? Bom, deixa eu colocar aqui a minha segunda casa. Essa daqui é a casa balão, tá? É a casa do Up, Altas Aventuras. Olha só que bonitinho. Aqui dá pra gente pular? Dá pra gente ir pulando mais alto? Cada vez mais alto? Dá. Olha que da hora. Dá pra gente ir pulando cada vez mais alto. Mano, que top. Tá, aqui a gente tem o quê? Aqui nós temos a garagem. Deixa eu abrir aqui a garagem. Vamos abrir aqui a garagem. Abre na garagem. Boa. Olha que top, mano. Aqui nós temos a garagem. O que mais que nós temos? O que é isso aqui? Ah, é pra abrir e fechar a garagem também. Ah, tá. Beleza. Já entendi. Tá, se a gente entrar aqui, vamos ver o que tem aqui dentro dessa casa. Essa casa aqui eu acho que todo mundo já deve conhecer, né? Mas vamos ver se tem alguma coisa nova. O que é isso aqui? Ah, isso aqui é tipo um jardinzinho. Olha que top. Se você quiser sentar aqui com seus amigos, fazer uma fogueirinha. Muito bonitinho. Isso aqui é o quê? Isso aqui é uma luz que vai pro céu, tá? Beleza. Aqui é uma outra luz que vai pro céu. Por que tem esse copo aqui, mano? Tem um copo aqui de... Jogaram um copo de suco. Eu vou pegar, mano. Jogaram ali, eu vou pegar. Tô nem aí. É de graça. Vamos subir aqui pra gente ver o que tem aqui no andar de cima dessa casa. Mano, olha que bonitinha essa casa. Ela é a casa que voa, mano. É a casa balão. Mano, é igualzinha a casa do Up. Olha só que bonitinho. Tem a geladeira. Dá pra abrir a geladeira, será? Dá pra abrir a geladeira. Ah, eles podiam colocar comida dentro da geladeira, né? Mano, muito bonitinho. Tem o fogão. Tem as coisas aqui. Dá pra gente abrir tudo. Bonitinho. Ó, dá pra abrir aqui. Dá pra abrir aqui também. Dá pra abrir aqui. Dá pra abrir debaixo da pia, mano. Que top demais, ó. Muito bonitinho, mano. Os caras estão fazendo umas casas muito legais aqui, mano. Olha, dá pra ligar o ar... Ah, não. Mentira. Dá pra ligar o ar-condicionado, mano. Que top, velho. Eles estão fazendo umas casas muito da hora aqui no Live Topia. Galera, vamos ver o que é. Aqui tem o piano. Ó, tem as notas musicais ali. O que é isso aqui? Isso aqui é uns... Eu acho que só os armários deles podiam colocar mais coisa, né? Os armários... Nossa Senhora! Ah, não. Os caras vão começar a me explodir. Eu vou ter que trancar todo mundo pra fora. Não. Começaram a me explodir. Aí trollaram, né, mano? O pessoal tava querendo me explodir, mano. Vamos ver o que tem aqui. Aqui é o banheiro. Ó, a ducha aqui pra gente tomar banho. Banheiro aqui. Máquina de lavar no banheiro. Olha só que diferente. Vamos ver o que tem lá pra cima. Lá pra cima eu acho que deve ser os quartos, né? Se a gente subir aqui... Aqui vai ser o quê? Aqui é o quarto normal. Tem os negócios aqui, ó. As estandes. Será que tem algum esconderijo secreto nessa casa? Eu acho que nessa casa aqui não deve ter, não. Eu acho que nessa casa aqui não deve ter nenhum esconderijo. Ué, como que eu abri isso aqui? Como que eu abri... Ahn... Olha só. Aqui também tem um esconderijo secreto, meus amigos. Olha, dá pra gente usar o... Dá pra gente usar o teles... Mano, que da hora, galera. Que da hora. Olha só que top, mano. Dá pra gente usar o telescópio na casa balão. Eu não sabia. Dá pra gente até ver um helicóptero ali, ó. Dá pra gente ver quem que tá no helicóptero ali, ó. Volta aqui, volta aqui, volta aqui. Quem é que tá dirigindo aquele helicóptero? Olha só que top, mano. Muito, muito da hora. Vamos sair aqui do telescópio rapidão. Vamos ver o que tem aqui. Aqui é o cofre. Aqui não tem mais nada. Mano, como tá ficando... O que que é isso aqui? O que que é esse botãozinho aqui? Será que é algum botãozinho? Sei lá. Estranha esse botãozinho ali, hein? A gente precisa descobrir se tem alguma coisa a ver ou não. Bom, vamos ver o que mais que tem pra cá, galera. Aqui é o quarto. Pra lá a gente tem o quê? Aqui a gente tem... Acho que é outro banheiro ou não? Aqui é um... Olha esse quarto. O que que é isso? Eita. Uma barra de chocolate. Mano, quem esconde uma barra de chocolate dentro do armário, velho? Esconderam uma barra de chocolate aqui dentro. Olha que top, mano. Uma caminha, um quarto. Olha esse quartinho como ficou bonitinho. Só que eu não vou mais conseguir sair, né? E aí... Aí lascou-se. Como que eu vou sair aqui? Eu vou ter que me diminuir aqui. Pera aí. Eu vou ter que me diminuir pra poder sair. Beleza, beleza. Vamos lá. Vamos sair aqui. Boa, boa, boa. Conseguimos sair. Vamos ver o que mais tem aqui. Será que tem mais chocolate escondido aqui nos negócios? Não, não. Tá, aqui. Mais algum aqui? Também não. Beleza. Vamos ver o que mais tem aqui por aí esse outro lado. Aqui tem as estantes dos livros. E aqui nós temos... Ah, é um quarto do menino e um quarto da menina. Não necessariamente, né? Cada um coloca a cor também que quiser, né? Se quiser a menina e quer ter um quarto rosa, também pode ter problema nenhum. Vamos ver aqui. Olha só que top, mano. Que da hora, mano. Que da hora. Mano, muito bonitinho, velho, essa casa abalão. Curti demais. Vamos ver o que tem aqui dentro. Acho que não tem mais nada aqui. É, eu acho que não tem mais nada. Eu curti, mas eu acho que eu gostei mais da casa abalão, galera. Eu acho que eu gostei mais da casa abalão do que dos apartamentos. O que vocês acham? Me digam aí nos comentários qual que vocês mais gostaram. E se vocês querem que eu coloque novas casas também, né? No Bloco Estopia. Me digam aí nos comentários que casas novas que vocês querem que eu coloque no Bloco Estopia. Pode ser, tipo, alguma casa parecida aqui. Apartamento, bem parecida com Live Topia. Me digam aí nos comentários pra eu poder adicionar, tá? A gente tá fazendo um update aqui no Bloco Estopia. Inclusive, vou mostrar só um spoiler pra quem assistiu esse vídeo até o final, beleza? Olha só que legal o que a gente vai soltar hoje no Bloco Estopia. Vai ser o cabeleireiro, tá? Que vai ter um salão de cabeleireiros aqui. Olha só que bonitinho a gente tá fazendo. E aqui do lado, eu tô pensando em fazer, acho que uma sorveteria. E talvez alguma outra loja de roupa aqui, não sei. Me digam aí nos comentários o que vocês querem que eu coloque aqui nessas duas lojinhas aqui, beleza? Só pra quem assistiu até o final. Quero ver quem assistiu esse vídeo até o final. Vou ver os comentários aí, dar coraçãozinho nos comentários de vocês, beleza? Bom, espero que vocês tenham assistido esse vídeo até aqui. E se você assistiu até aqui, já deixaram o seu like. Aqui do lado tá aparecendo mais dois vídeos de Roblox. Vai lá e assiste que eles estão bem legais, beleza? É isso, galera. Muito obrigado. Um beijo e tchau. Falou!